Olá, hoje respondendo a inscrita que queria saber como fazer barra no meio de uma peça. Ela precisa fazer um vestidinho e a cintura é marcada por uma barra. Então, aqui eu vou começar com um vestidinho pequenininho, mas a ideia é um vestido normal, de qualquer tamanho. Também respondendo a inscrita que está com problema de saber como fazer para colocar o pente. Já que ela começa a manga de cima para baixo, precisa fazer o punho e ela quer saber como colocar o pente. Então, eu respondo para as duas e para mais alguém que esteja com a mesma dúvida e queira resolver. Esse vestidinho eu vou começar com uma barra em remalhado. Então, já começo com duas carreiras, já é o suficiente para eu ter um início remalhado. Então, eu vou começar com uma barra em remalhado. Faço uma carreira Deixo o fio na esquerda, então, coloco o carro em suspenso pra trazê-lo pra cá sem derrubar E nova carreira de remalhado, só que agora com ele por trás Trago os pontos um pouquinho pra cima e vou por trás fazendo o remalhado E aí Aqui eu comecei com remalhado Depois uma carreira em remalhado por trás e essa vai ser a barrinha desse vestido Porém, poderia ser uma barra dupla também Poderiam ser outro tipo de desenho embaixo, barra Ou feito início enrolado, crochê, enfim Faz o início do vestidinho da maneira que quiser Faço seguindo a saia até o comprimento na cintura Isso precisa de uma medida Então, quando for fazer a medida Tomar a medida da pessoa Já mede cintura bem certo E altura de quadril também E o comprimento da saia vai Essa saia aqui vai até a cintura Suponhamos que eu já tenha chegado na altura Nos centímetros que eu quero pra saia Agora eu vou fazer algumas diminuições Pra cinturar ainda mais Além da barra Que vai ser feita com a frontura Então, eu coloco Seleciono alguns pontos aqui Transporto pro lado Deixando agulhas vagas Isso porque a medida de quadril Geralmente é maior do que a medida de busto Agulhas vagas Vou levar pro lado Então, transporto Os pontos pra dentro E as agulhas vagas vão pro final E aí Então, vamos lá. Fiz essa diminuição de pontos internos, faço duas carreiras pra limpar qualquer ponto duplo que esteja ali, coloco todo o trabalho pra dentro da, entre máquina e frontura, troco o cabo do carro, esse é pra trabalho, eu vou ter que colocar o cabo próprio pra frontura trabalhar. Subo a frontura, determino que tipo de barro vai ser. Se eu quero ela um por um, tenho que trazer um ponto pra máquina, um ponto pra frontura, um ponto pra máquina, um ponto pra frontura. Também pode ser dois por dois, dois pontos ficam na máquina, dois vêm pra frontura e assim por diante. Também pode ser dois por um. Enfim, dá pra fazer vários tipos de canelado, mais largo, mais estreito, preferencialmente algum que esteja de acordo com aquilo que você vai fazer de acabamento também com acabamento de punho. Se for um vestidinho com manga ou acabamento do decote. Então, se você faz aqui um canelado um por um e no decote faz um canelado mais largo, fica meio estranho. Então, procurar fazer que sejam parecidos ou idênticos. Eu vou fazer dois por dois, porque eu acho que ele comprime mais, dá um ajustamento melhor e fica bonito. Mas, pode ser qualquer outro. Então, deixo duas agulhas na máquina com ponto, trago duas pra frontura. Deixo mais duas e assim eu vou trazendo dois vagos, dois com ponto, tanto na máquina quanto na frontura. A alavanca de deslocamento mínimo você ajusta pra facilitar esse transporte. Eu não posso trabalhar com a frontura sem um pente. Então, vamos colocar pente de frontura, de acordo com o tamanho de pontos que eu tenho aqui. E centralizando. Centralizando pra ele não ficar torto. Tira-se o arame. Seguro esse trabalho da sainha embaixo e tento ir colocando o pente. Não consegue com ele assim, abre um degrau da frontura. Somente num lado já é o suficiente pra colocar o pente bem posicionado e entre os pontos. Coloca o fio de arame. Coloca o fio de arame. E agora, atenção, é muito importante. Coloca o peso central, ainda com um degrau aberto. E verifico se por acaso, ao colocar esse arame, eu não coloquei dentro da agulha. Se eu tiver colocado o arame que a agulha ficou com ele presa, quando eu passo o carro, vai arrebentar essa agulha e vai dar um problema sério no carro. Então, cuido pra que nenhuma agulha da frontura ou da máquina tenha sido passado o arame desse pente por ela. Se eu fiz essa observação e notei que o arame ficou engatado dentro de uma das agulhas, eu preciso tirar novamente o arame, ajustar a agulha mais pra baixo, puxá-la mais pra baixo, pra depois pôr o pente corretamente. Se não for feito isso, dá problema. Corrigi, observei se não tem mais nenhum probleminha, volto a frontura pra posição normal e recoloco mais pesos caso seja necessário. Eu vou trabalhar apenas com um, porque eu tenho poucos pontos. Mas, geralmente, numa peça normal, coloca-se um de um lado, um peso num lado, um peso no outro e um central. Frontura, regulagem, de acordo com o fio que você está usando. Eu vou pra regulagem 1 e na máquina também, o carro da máquina também precisa ter ajuste de regulagem. Venho devagar, observo a alavanca de deslocamento mínimo, caso precise ajustar, dependendo do tipo de seleção que foi feito aqui. Se eu usei um tipo de seleção, outro ou outro, pra passar os pontos, eu preciso ver se eles não estão muito chegados um perto do outro. Ajusto na alavanca de deslocamento mínimo, ou pra lá, ou pra cá, pra que elas fiquem normalmente trabalhando sem enroscar uma na outra. Faço a barrinha. Pelo tamanho de vestido que eu estou fazendo aqui, que é mínimo, eu fiz apenas dez carreiras. Mas, pode ser uma barra mais larga ou mais estreita, de acordo com o que você tem intenção de fazer. Volto agora os pontos pra máquina. Troco o cabo novamente. A regulagem volta a ser aquela que era trabalhada na parte da saia. E sigo até a cava. Aqui já posso tirar o pente, que o trabalho segue sem problema na máquina. Esse canelado, se for uma barra larga num vestidinho, fica muito charmoso. E aqui a ideia do nosso vestidinho, em miniatura, pra conseguir explicar com detalhe como fazer pra colocar a barra no meio do vestidinho, na parte da cintura. Espero ter respondido às inscritas que estavam com dúvida, e a quem mais esteja com vontade de fazer trabalhos assim. Quando for feito, no caso da manga, que a inscrita pediu que ela comece a manga de cima pra baixo, tenho também um vídeo de acabamento de manga. Porque ao terminar a manga, fez a barra, ao terminar, você precisa acabar ele, não é simplesmente remalhando. Dependendo do que você queira, precisa-se ter um acabamento perfeito, igual ao que fosse começado de baixo pra cima. É bom dar uma olhada pra ver como terminar uma barra quando ela é feita de cima pra baixo. Essa, então, é a nossa dica pra hoje. Bom trabalho!